Está tudo programado, que eu vou estar lá, daí o avião parte daqui, o avião maior, me pega lá e vou para Londres. A noitinha eu embarco para o Reino Unido. As pedidas da Rainha Elizabeth lá. E daí na segunda noite eu vou para os Estados Unidos para a abertura da rua. Daí na terça da meia-noite pretendo estar chegando. Você sabia que a Rainha Elizabeth II, no final da Segunda Guerra Mundial, ingressou nas Forças Armadas como motorista mecânica? Quando questionada se ela não tinha vergonha de ter servido ao exército, ela sempre dizia. Vergonha eu teria de votar no Bolsonaro, cuja família não trouxe um centro de sete móveis, com suas 51 vistas com 25 milhões de reais na mão e não conseguiu explicar como. E aí Seamy E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.